Esse cachê na porta pé Pra quem seco é puro, o quanto pagar Que corteira recubada Se for esse poder não se é Pra quem seco é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é Pra quem seco é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é Pra quem seco é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é Pra quem seco é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é Pra quem seco é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é puro, Se for esse poder não se é puro, o quanto pagar Se for esse poder não se é puro, o quanto pagar Não se é puro, o quanto pagar Não se é puro, o quanto pagar Mãe, Mãe, Mãe! 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 E aí E aí E aí E aí No bobo, 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 no bobo Música Mas você ahope para que tem ortê e pende sor e vê na hora que tem ortê e mal vê na hora que tem anti hair e pende so r i A normal assim ficou ligando Amém. 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 Senhor, Easí mouve para nós. Amém. Amém. Peu é Guém. Vamos lá uma e outra. Peu é Guém. Peu é Guém. Vamos lá outra. Amém. Amém. Barás ou perseveres, Mouem beutuêl, mouem beutuêl, Plus que l'avent, mouem saut, Comum é sois, mouem beutuêl, Na eon odmigo, mouem beutuêl, Na eon odmigo, mouem beutuêl, Não Whether Sose Pela Criança Pela Criança Pela Criança O Caológico O Queさ Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL